Programa VIP, oferecimento, Grupo GMS, construindo projetos de vida. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Centro-Oeste Viagens, você viajando sempre muito bem acompanhado. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você. É no Origami Buffet, 3627 4080 e... Muito bem, de volta com o VIP. Agora nós vamos mostrar pra vocês o evento da Sagui, modeladores. Sábado saudável. Você já usou algum modelador da Sagui? Eu já fiz várias entrevistas também com a Rosane, gosto muito do trabalho que eles desenvolvem. E realmente o produto é excelente, especialmente pra quem tem neném e que pós-parto... Nossa, ele é providencial. O famoso macaquinho yoga. Providencial, porque depois que a gente tem neném e que a gente faz cesárea, o macaquinho dá essa sensação de segurança, porque você depois, né, cortar e tal, e recupera as formas rapidamente. Quem faz cesárea, quem faz cirurgia plástica, quem não faz nada disso, mas quer ter um corpo modelado, eles têm vários produtos, né? Tem, tem vários produtos. Vamos conferir. Olha só. Sábado saudável da Sagui, modeladores. Com o Balmir Ferreira, que é coach e tá falando sobre os hábitos das pessoas altamente saudáveis. Quais as premissas básicas dessas pessoas altamente saudáveis? Então, a gente tem que ter postura, né? A gente vive um momento de crise, dificuldade, as pessoas estão muito encurvadas, não só fisicamente, mas com a mente encurvada. Então, a saúde, ela passa não só por hábitos alimentares e atividade física, mas passa por postura de mente, de pensamento, aquilo que eu falo, a minha resiliência. Então, é importante. A depressão é o mal do século. Depressão não se pega, depressão se cria. As pessoas precisam viver o presente, o momento, é tudo que eu tenho. Então, a ansiedade é excesso futuro. A depressão é excesso passado. Eu tenho que viver o hoje. Tem que viver... A vida tem um fluido, ela tem uma dinâmica. Se preocupar com agora, né? Com agora. Viver este momento é tudo que eu tenho. Quando eu tô com meus filhos, com minha esposa, com meus amigos, é aquele momento. É tudo que eu tenho. E você tem essas palestras, as pessoas, esse feedback das pessoas com você. Como é? Exatamente. O feedback, ele é instantâneo. É na fisionomia, na postura, é no sorriso das pessoas. E é muito importante acompanhar o crescimento das pessoas. O que o coach faz? O coach é auto-performance. O coach é levar as pessoas do estado atual para o desejado. Esse é o meu trabalho. O maior recurso hoje, nosso, não é o tempo. O maior recurso nosso é o foco. As pessoas estão desfocadas. O foco é poder. Quem tem foco, tem concentração. Propósito, né? Tem propósito. E a vida é feita de propósito. E você ajuda as pessoas a encontrar esse propósito. Exatamente. É como uma vela. A vela, ela se derrete toda para brilhar e iluminar. Ela se consome para consumir o propósito dela. E a pior tragédia da vida não é a morte. É uma vida sem propósito. A importância de usar uma K15 Yoga é que o resultado pós-tratamento que eu ofereço lá na minha clínica de estéril é bem mais satisfatório. Com essa compressão, ela ajuda a eliminar mais o líquido, as toxinas que estão retidas dentro do corpo. Você se sente bem. O corpo melhora bastante. Você se sente confortável. Ainda mais a gente que trabalha, dirige o dia todo. Então, o modelador, ele traz uma correta postura. Ele te deixa confortável. Na gravidez, eu usei. E depois você pode aproveitar o modelador que você usa na gravidez e reformá-lo para continuar usando. Então, eu uso e recomendo. Na minha casa, homem usa, adolescente usa. Porque ele corrige e dá um conforto. Conforto o dia todo. Não esquenta. É muito bom. Rosana Hipólito, ela é proprietária da Sagui Modeladores. Hoje já são três lojas no Pantanal Shopping, no Várzea Grande Shopping e também aqui na Joaquim Murtinho. Quase 23 anos de sucesso já. É um produto não só para beleza, para estética, mas também como pós cirúrgico. Isso mesmo. A Sagui, graças a Deus, estamos com 22 para 23 anos no mercado. Nós temos lojas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Sendo que aqui em Cuiabá, no Pantanal Shopping, Várzea Grande Shopping e aqui na Joaquim Murtinho. Estamos realmente com os produtos de estética, beleza, saúde do corpo. Estamos muito felizes no mercado de Cuiabá e Várzea Grande. Quais os benefícios para quem trabalha diariamente com modelador? Modelador Yoga, ele cuida da postura, da circulação. Ele cuida também da cicatrização no pós cirúrgico. Além da estética, da beleza, trabalhar celulite, flacidez. Porque é uma massagem, uma média compressão. Massageando, desfaz os nodos de gordura e ativa a circulação sanguínea. Não é à toa que o produto tem mais de 30 anos no mercado. A fábrica em São Paulo, Santa Fé do Sul, a Yoga. E realmente tem crescido no mercado. Nós temos o selo Anvisa, aprovado pelo Ministério da Saúde. E é um produto de excelente qualidade, com todos os médicos, ortopedistas, cirurgiões plásticas. Indica o nosso produto e realmente tem feito efeito no corpo da mulherada. E prova essa que realmente volta e compra outro. Verdade, mas muitas mulheres se preocupam com o calor. Só que os produtos aqui da Saguí, eles não têm esse problema, né? Inclusive, a gente já conversou com algumas mulheres aqui que já usam há 20 anos. Inclusive, a Diene usa há 20 anos o produto, não sente calor com eles. Realmente, o produto é feito de elastano, poliamida, tem a textura porosa, circula bem o ar. A qualidade da matéria-prima não deixa esquentar no corpo. Agora, vamos falar um pouquinho da linha para os homens. É utilizada da mesma forma que a mulher usa para a estética também? Sim, os homens estão bastante vaidosos agora. Nós temos faixas de compressão, modeladores masculinos, tanto no dia a dia para a postura, quanto também no pós-cirúrgico, tá? Temos também alguns produtos que é o lançamento que a Saguí está fazendo no mercado de Cuiabá, que são os ortopédicos. Nós temos estabilizador de tornozelo, nós temos tipóia imobilizadora, estabilizador também para o pé quebrado, que pode imobilizar o pé, né? Tanto até o tornozelo. Temos também o andador, né? As muletas. Temos todo o estabilizador de braço para quebradura, bem como também essa faixa abdominal para estabilizar tórax quebrado ou qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de postura inadequada. Eu sou uma das primeiras clientes que eu quebrei o braço e já estou usando um dos nossos produtos. Vale a pena realmente conferir. Nós temos preço e qualidade para todo o mercado de Cuiabá na linha de ortopédico, agora é na Saguí. Pode vir buscar você, a vovó, a mamãe, o papai, todo aquele que está precisando aí de um produto para dar uma estabilidade melhor no corpo. Procure a Saguí e nós estamos à disposição. Beijo especial para a Rosana e toda a equipe da Saguí Modeladores. O VIP de hoje fica por aqui, agradecendo a sua companhia e a audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada Programa VIP, oferecimento Grupo GMS. Mitsubishi, construindo projetos de vida. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Centro-Oeste Viagens, você viajando sempre muito bem acompanhado. Óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080 e... Mitsubishi Etauro Motors.